Câncer, bem vindo ao seu horóscopo diário, é melhor resolver a sua papelada o mais rápido possível, você não está equilibrando a ação e o descanso, dê uma olhada em seus hábitos e encontre harmonia em sua rotina, humor, agradar os outros lhe trará satisfação, não reclame enquanto faz isso, isso é não é digno de você, amor. Se você for solteiro, todas as oportunidades se apresentam para você melhorar sua vida, sua vitalidade em excesso pode fazer você exagerar na euforia, então não tome decisões em longo prazo. Dinheiro, mostre sua flexibilidade e tolerância para aproveitar ao máximo as oportunidades ao seu alcance. Trabalho, as oportunidades estão ao seu alcance, seja flexível e generoso para trazer as probabilidades em seu favor. Tenha um bom dia Câncer, até amanhã.